Pessoal do meu canal do Robô Três, mais um vídeo que é comprar, comprinho, comprinho. Gente, infelizmente já chegou, minha linda, tá aqui, vou sacar o fio aqui, olha que uma alegria, acaba não, ela não acaba, mentira que eu morro, gente, opa, vocês podem ver não, então gente, essa é minha caixinha, não vou falar uma coisa que eu sei, vamos ver agora, é minha caixinha de som, porque é minha, gente, ela deu tchutchu, e ela tava dando tchutchu muito tempo, e tipo, ela sumiu, e sumiu lá, não, sumiu, aí eu vim pra cá, na minha casa que eu tinha viajado, não tava, aí lá a moça, a moça tava lá na casa, que eu tinha viajado, pra ir, pra ir, pra ir, pra ir, pra ir, pra ir, ela falou que ela achou tinha caixinha, que ela tava lavando na gelar, sabe, lá, é, limpando a casa, e achou, e eu falei, ah, sabe, pra ir pra eu pegar uma, eu falei pra ela que tava ruimzinha, aí eu falo que, ai, que a caixinha deu tchutchu, aí ficou continue fumaça, aqui dentro dela, e ele jogou fora, falei, tudo bem, ai, quiquei triste, aí a minha avó rimei, lembra muito Então, foi só que minha avó Me deu, gente, e essa caixinha Eu comprei pela internet, chegou hoje Gente, essa caixinha custou Apenas Mas, gente Trinta reais Gente, que coisa Barata, tipo Eu vou ver a marca dela Tipo, eu achei isso bem barato Então, deixa de blá 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 Deixa o seu like, se inscreve no canal e bota um Lá na E comente o que você Comenta o que vocês acharam Do vídeo e também Bota qual vídeo você quer Nola aqui pro canal, tá? Tá botando pra vocês, bora lá E feliz dia do pai para todos os fãs Gente Gente, eu mudei De posição, sabe? Pra vocês verem melhor Então, essa aqui é a coisa dela Ela não é dessa cor Que tá aqui azul Ela não é Olha lá, gente É sim Essa caixa, assim, grande Minha caixa Outra Que é Niven caixa Daquela loja de Ings Que que é W, sabe? Wzinho azul Então, eu comprei por Todos os lados Então, gente Tipo Tô comendo muito Vocês Tô comendo as coisas lá Agora, então Já vou abrir Gente E a minha cor dela Acho que a cor dela não é Eu vou Que eu falo Que a cor dela Aí você Aqui Um negocinho Que fica aqui É uma Jota Essa é BL Gente, já É caríssima Carinha Essa aqui foi 30 reais Tipo, muito barato mesmo Aí ela fica dentro dessa caixa Toda branca Não tem nada Gente, eu posso mostrar A quantidade de endereço Número Essas coisas assim Branca Aí aqui você abre ela Ó Aí você Quer ver Que Uma coisinha aqui Vermelhinha Ó Pra você ver Aí você Aqui Tem um papelzinho aqui Então eu vou pegar o papelzinho primeiro E o manual dela Manual Legal Gente, eu não vou botar ela pra vocês agora A cor dela Aí ela vem com esses dois Gente, a caixa dela é assim Gostei Opa Ai Ela vem da escolha Calma, gente Como é que ela vem? Essa aqui Quando você não quer Essa aqui Acabou aqui Você não quer usar o botão F Pra economizar Pra fazer na minha cabeça Pra você Encomenar Encom Ai meu Deus Esqueci a minha sala Economizar Mais bateria E você usa isso aqui Caneta no fone E na caixinha Gente, eu vim acordar Tipo, é muito luno Muito mesmo Aí Essa aqui É pra carregar ela É o Gente, mas também O seu carregador mesmo O meu carregador mesmo Que é esse daqui O seu fung O seu fung oficial Tá, gente Ele carrega a caixinha E eu também E também posso pegar E quando eu tiver E quando eu tiver Querendo Sabe Usar minha coisa Não vai dar Aí tá Essa aqui Que veio ela Agora chegou a parte Que todo mundo gosta Que é uma Chaca A caixinha Gente, vocês querem Tudo pela minha Curtida Eu posso também Fazer Quando acabar Esse vídeo Ele já tá Aqui Vou Então eu vou tirar O plástico dele Eu vou tirar O plástico dela Com vocês Tá Ai meu Deus Que corrida Esse plástico Que seria muito gostosinho Sabe Ele Por favor Também Olha Que coisa dele É muito bom Tipo Uma 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 Surpreendente Aqui Ela Já tá Porque Ela vem com defeitinho Aqui Não sei porquê Um B dela Um B dela Ela veio meio Torto Não Eu acho Lá Quando ela Chegou Agora Gente Tipo Ela vem com defeitinho Aqui no meio Não tem problema Mas Eu vou saber Que não é falso Você vê Por aqui Tem todos os negócios Aqui é pra ligar E desligar Aqui é o Bluetooth Aqui é pra rádio Aqui é pra falar Out Isso aqui é o Play E o Pause Aqui Dá uma cara pra você Aqui no manual Realmente um negocinho Aqui pra não ficar rolando Esse aqui Você bota aqui Tipo Ele não roda Aqui ó Gente Você vê Tá ficando Gente Aqui ó Fiz a coisa Que só serve A coisinha dele Pra Coitar Todo o negocinho O que serve Aí aqui Como se A gente vai Com o assunto Tem um Fizinho que vem Também Que é Se tem Vem ser Todos esses Negocinho Igual o meu Vem Então Primeira coisa Se deu certo Que você vê Então Não é Falso E o outro Coisa também Que você vê Nela Que não é falso É o somzinho Aqui ó Que você vê Muita gente Tô com o flash Ligado Então Tô 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 Assim J Tô 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 Essas As coisas Também Pra você Ver Que não Não Amar Rouba Nele E Também Como faz Pra carregar E você Aquele cabuzinho Que foi Que você Comer pra gente Aqui gente Aqui ó É um Negocinho Você vira Assim ó Aqui vai ver Bem embaixo Tem negócio aqui É pra Conectar Ai É não Eu sei Até como você Tinha falado Pra mim Aqui tem O Coisa Pra carregar Pra botar Esse negocinho Esse daqui Vem pro celular E pra esse Esse aqui É pra carregar Esse Esse aqui É porque É tom de memória E meus amores Se você A gente A cor dela É meio É cinza É cinza Tipo Muito lindo Mesmo Tipo Muito linda Mesmo Eu tô Eu só Com você Você vai dormir Comigo Você vai tomar Uma banho Não vai tomar Uma banho Não vai Mas você vai Calhar Minha 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 Visita De minha mãe Tira gente Esse é Tipo Muito linda Mesmo Então Eu amei Beijão Pra você E gente Se vocês Quiserem Uma igual A minha É só Você ir Lá No Site E botar Caixa De som Caixa De som Ou você Só botar JBL Vai ter Várias Lá Essa É o tamanho Médio Eu acho Médio Que também Tem o maior Que mais Assim Tchau 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 E eu amo vocês.